Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A fortaleza de Salvador A fortaleza de Salvador Estamos no Golfo de Acaba Fortaleza de Saladino A fortaleza de Salvador 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 Amém. 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 Costeiro de Santa Catarina. Pequena subida para chegar no monastério. Amém. 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 Aqui é a entrada da Capela de Santa Helena. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.